Como o senhor vê o futuro do neopentecostalismo no Brasil, tendo em vista o crescimento dos evangélicos no Brasil? Olha só. Pessoal, primeira coisa, número de pessoas não é sinônimo de que a obra de Deus está bem. O Brasil hoje é 86% cristão. Que bom, né? Que maravilha. Mas desses 86%, eu não dou 10% que esteja realmente de acordo com a palavra de Deus. Porque o X da questão não é quantidade. O livro do Jonas Madureira, O Custo do Discipulado, ele coloca uma situação muito interessante sobre a multidão e quem realmente está com Cristo. A multidão é uma coisa cinza, é uma coisa nivelada, pela média. E a vida com Deus, lamento, mas quem acha que a vida com Deus é nivelada pela média, está lá no meio da multidão. É a multidão que vem no fogo de artifício quando Jesus fez milagre e saía. Vem, sai. Vem, sai. Esse pessoal que é descrito em Hebreus 6, que testemunhou, que participou das maravilhas, mas depois saiu e viu. E para esses é impossível ter a salvação. É dessas pessoas que Hebreus 6 está falando. Essa multidão. Então, o que você falou aqui? Ai, a igreja evangélica está crescendo. Não. A verdadeira igreja evangélica é uma igreja que preza os valores de Cristo. Infelizmente, a igreja evangélica não está crescendo. Aí você me fala, qual o futuro do neopentecostalismo? O futuro de todo tipo de seita heresia. Ela vai ser ultrapassada? Nós estamos vivendo o exemplo. É o exemplo que eu dei para vocês. Qual o exemplo que eu dei para vocês? A teologia da prosperidade escrachada, onde eles pregavam. Você dá o dinheiro, que Deus é o teu serviçal e vai ter que te dar o que você quer. Você vai ficar rico, milionário. Isso aí já não enrola mais ninguém. O que eles fizeram? Eles criaram uma outra mentira, que é a teologia do coaching. Então, qual o futuro do neopentecostalismo? O futuro de toda seita heresia. O futuro de toda mentira. Entendeu? O futuro de toda heresia. Que é o quê? Vão inventar novas mentiras. Porque eles não estão preocupados com o reino de Deus. Eles estão preocupados em se dar bem utilizando alguma coisa. Eu sempre cito, isso daí vai cair no que a Mara falou sobre filmes e música secular. Eu sempre cito o exemplo do filme O Livro de Eli. Me respondam uma coisa com sinceridade. No Livro de Eli o cara que estava atrás lá da Bíblia. Ele estava atrás da Bíblia para quê? Não, vou pregar o Evangelho, vou trazer a palavra do amor a salvação para as pessoas. Foi isso? Não. Não é isso. Não é isso. Ele queria o quê? Ele queria a Bíblia para usar aquilo lá para dominar as pessoas. Então é o seguinte, pessoal. Se você tirar as palavras de contexto, você vai achar a base bíblica para tudo. Até para a venda de toalhinha ungida do falso apóstolo do chapelão. Você vai achar a base bíblica para tudo. E é isso que nós temos que pensar. E você me fala, qual é o futuro do neopentecostalismo? Reinventar, dar uma roupa nova para a heresia deles e continuar a vida para cima. Porque muitos serão chamados, mas poucos realmente escolhidos. Poucos vão estar nos caminhos do Senhor. Porque o caminho do Senhor é doloroso. O caminho do Senhor é luta. O caminho do Senhor não é fácil. Para Cristo não foi fácil. Por que para a gente vai ser? Ai, mas ele levou nossas dores. Mas peraí, ele não está falando que é ser céu de brigadeiro. Tenham isso em mente. Tchau, tchau.